e agora a gente vai colocar aqui o tenso da corrente de comando né esticador da corrente de comando esticador automático tem que recuar ele no chavinho de fena bem curto é o final e ele trava correto a gente passa uma cola uma cola aqui na borda onde vai a junta para evitar vazamento e aqui na base do tensionador automático da corrente de comando o tensionador se não me engano mesmo da cb300 da twister strada outras motos da linha ronda utiliza-se tensionador em várias é utilizado muito de catraca só que intenções mais agressivas do motor não não tem um recuo automático né mas é utilizado em vários casos quando esse daqui sofre algum problema a posição deles aqui geralmente tem um nomezinho gosto de qualquer lado que ele entrar na verdade funciona não tem problema os parafusinhos de número 8 a cabeça 8 né a rosca não me engano é quatro milímetros e aí e aí e aí e aí o som leve a pista pessoal não é para arrochar muito que senão vai estragar a rosca ainda mais com essa chave que eu estou utilizando aqui pela perto de parafuso e pega mais resistência né aqui a resistência é pouca apertou aí a gente vem com essa chavinha aqui e destrava então mexidinho que deu ó vou soltar bem devagar ó ó já vai soltar sozinho soltei ó ó travou não precisa arrochar porque ele é automático ele vai regular de acordo com a necessidade perfeito então isso aí pessoal agora vou partir para as válvulas então pessoal agora partindo aqui para a parte de regulagem de válvulas a gente utiliza a lâmina essa chave aqui ó que eu mesmo fiz há uns quase 10 anos acredito mais a chave 10 para regular a válvulas aqui é uma lâmina de 10 décimos para de folga a gente coloca a lâmina mede a folga e a rocha e aí 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 a gente vem passa a lâmina com pere tá e aí tá com a folga da lâmina e aí 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 os válvulas ainda vão fazer um certo assentamento, depois a gente tem que conferir novamente como é que ficou essa regulagem, tá? Aqui já tudo montado apertadinho, eu aconselho, antes de ligar o motor, jogar um pouco de óleo aqui em cima. Um pouco de óleo no comando, tá? Os roletes, os ralamentinhos que tem aqui, só que não tem desgaste nem no corrosão com o motor seco. Até quando ligar o motor e o óleo subir, vai levar um certo tempo, então é bom que já esteja tudo lubrificadinho. E aí E aí Vamos lá. 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 Perdão que está faltando a junta aqui só um momento. Vamos lá. 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 Prontinho pessoal. Agora já coloquei a junta aqui. E agora sim a gente coloca ela lá no seu devido lugar. Vamos lá. Essa tampinha não tem mistério. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O daqui já está aqui No lugar É só apertar um leve aperto Para não perder a rosca Inclusive esse aqui eu desmontei Já foi feito a rosca Porque alguém apertou demais no passado Fala mamãe Fala mamãe Fala tudo rápido Ah papajinho Papajinho Então pessoal O motor Está totalmente montado Tá Todos os pontos aí Fui passado para vocês Falta eu colocar As tampas aqui Do motor Tá Com duas tampas Correto Lá do ponto E é para girar O motor para colocar no ponto Aqui é do ponto Aqui é onde a gente vai viajar para girar O motor está todo montadinho Tá Agora eu vou dar uma adiantada no vídeo aí Que é uma parte que todo mundo sabe fazer Que é encaixar o carburador no lugar O escapamento E quando isso já estiver montado Eu vou retomar a filmagem Para a gente dar a partida no motor Lembrando que é uma moto que estava fumaçando muito Quando a gente der a primeira ligada Vai aquecer o escapamento Que ainda está sujo de óleo Da fumaça velha Que jogava óleo Queimava óleo E depois Quando ele aquecer Ele vai parar de fumaçar Porque as peças estão todas novas agora Até mais Então galerinha Agora Finalizando o vídeo Coloquei o carburador no lugar Tá Todas as partes montadas A bateria no lugar Isso é coisa que todo mundo sabe fazer Então Eu cortei isso do vídeo Para poder a gente Adiantar o processo Escapamento também no lugar Agora Eu gosto de fazer assim Sem a vela Já joguei um pouco de spray Lubrificante aqui Sem a vela Eu aciono a chave Para poder girar o motor Para o óleo subir E lubrificar Sem que a motocicleta funcione Vamos lá Com o cabo frouxo aqui Na hora que eu fui dar a partida Interrompeu a corrente Vamos apertar aqui A chave 8 Prontinho Agora já Arrochado Isso aí Vamos girar aqui Interrompeu de novo Só o suficiente Para o óleo subir Antes de Ligar ela aqui novamente Eu vou dar uma limpeza melhor Naqueles cabos Que está cortando a corrente Ali na bateria E vou colocar o tanque Para abastecer o combustível No carburador E vamos dar a partida Para ver o funcionamento Da motocicleta Então pessoal Acabei de Tirar os cabos da bateria Limpar Reapertar E agora Vamos Está colocando o tanque De combustível Para alimentar o sistema Colocar a vela Tá Tá Vamos lá. Acabei de colocar a vela, o cabo da vela agora e vamos dar a partida no motor. A motocicleta pegou, já com facilidade, porque eu já tinha jogado um spray, um lubrificante nos cilindros. O ideal é que agora deixe a motocicleta aquecer sem acelerar ela, para poder ela ir lubrificando todo o sistema do motor suavemente. Ligou tão bem, não precisou nem levantar o folgador, agora ela começou a alterar um pouco a lenta e depois a gente vai estar regulando ela direitinho, para poder estar funcionando bem nas temperaturas baixas. Aquela primeira ligada durante a manhã e etc. Então é isso aí pessoal. Música Música Música